Nós somos a espalda que liga o fogo e que vai cair a primeira ordem. E nós somos introduzidos a um Luke Skywalker cheio de conflitos e medos, enquanto a galáxia é tomada pelas forças da nova ordem. Nesse novo cenário, será que Star Wars consegue sobrepor sua premissa original e trazer um filme à altura de O Império Contra-Ataca? A Central assistiu o filme e agora você acompanha o nosso veredito de Star Wars, Os Últimos Jedi. Diferente do colorido e Leviton que o Despertar da Força trouxe dois anos atrás, o mais novo Star Wars traz conflitos maiores e mais pesados. Com os rebeldes lutando para impedir o progresso da nova ordem em dominar uma galáxia sem a república, Rey deve ir atrás de Luke Skywalker, o último Mestre Jedi em busca de ajuda para restaurar a ordem à galáxia. Mas este não é o Luke que você conhece. Os anos fizeram mais do que transformá-lo em um Mestre Jedi. Luke agora está cheio de incertezas e conflitos internos, e cabe a Rey insistir em esperança para si mesmo e para a galáxia. Como esperado, Mark Hamill e Daisy Ridley trazem ótimas atuações em seus respectivos papéis como Luke e Rey, e isso é visível durante o filme. Você enxerga o conflito de um passado conturbado nos olhos do Luke, enquanto encontra esperança nos olhos de Rey. Mas estes dois são apenas algumas das lendas que iremos torcer no filme. Finn e Poe estão de volta, e a luta da resistência se transforma em uma luta de sobrevivência, uma vez que o filme traz uma situação diferente para a resistência enfrentar. No meio desses conflitos, somos apresentados a novos locais e novos personagens, como Rose Tycho, que acompanha a Finn em sua jornada, e um misterioso personagem interpretado por Benício Del Toro. Mas infelizmente é triste ver esses novos personagens sendo desperdiçados ao longo da trama. Apesar do filme começar bem, é mais ou menos na metade do enredo que ela fica totalmente enrolada e desnecessária. Você pode remover 40 minutos do longa, e não vamos nem sentir falta do que houve. Temos locais e eventos que não fazem diferença, e que criariam uma história melhor se eles não tivessem existido. Fora isso, nunca se sente um sentimento de real medo, ou de incerteza sobre a resistência. Você já percebe desde os primeiros minutos do filme, que os mocinhos sempre vão se dar bem, e isso realmente decepciona ao longo do filme. Eu sinto dizer que a nova ordem não passa nenhum tipo de imagem intimidadora ou de superioridade. Personagens incríveis foram jogados no lixo, enquanto outros foram ridicularizados, e você vai perceber que muitos personagens morrem muito cedo, o que te faz ter um sentimento de que eles foram realmente desperdiçados dessa história. Os vilões de Star Wars foram jogados fora, pra abrir foco apenas pros mocinhos dessa aventura, e isso acabou pesando um pouco ao longo do enredo. Você tem momentos em que a resistência literalmente está fazendo piadas com a nova ordem na cara de seus comandantes, e isso cria uma sensação de que esses vilões não são tudo o que aparentam, algo que Vader nunca teria deixado ocorrer. Falando em piadas, esse é o filme de toda a franquia de oito filmes que mais traz humor. Você acaba tendo piadas a quase todo momento, e apesar de algumas delas serem incrivelmente divertidas, outras acabam caindo de cara no chão e te deixando com um sentimento tosco no ar. Mas não dá pra negar, assim como o Luke disse no trailer original do filme, isso não vai acabar do jeito que você imagina. O filme traz um monte de reviravoltas e várias surpresas que vão te deixar de queixo caído durante o filme, e o mais importante, vão te surpreender ao longo da trama. As cenas de ação são incríveis e as batalhas são épicas. Prepare-se pra realizar um sonho ao assistir algumas das melhores batalhas espaciais da franquia com a direção brilhante de o Ryan Johnson. No fim, os últimos Jedi trazem apostas altas, reviravoltas e novos riscos pro universo de Star Wars. Apesar do filme ser divertido e surpreendente, é triste ver tantos personagens incríveis sendo jogados no lixo e desperdiçados por um roteiro que prefere trazer apenas os mocinhos pros holofotes. A história traz altos e baixos em sua jornada, mas no fim, acaba por trazer um sentimento de que esse é apenas o começo e que ainda há muita história pra ser contada nas telonas. Você vai rir, vai chorar e vai se surpreender com os riscos de Star Wars. E apesar do enredo ter diversas falhas, não dá pra negar que o filme é uma experiência incrível que faz jus ao nome da saga. Para mais análises de filmes, dê uma checada em nosso veredicto de Liga da Justiça, o Thor. E para mais de Star Wars, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e que a força esteja com você. Eu preciso de alguém para me mostrar o meu lugar em tudo isso.